Santo Antônio rogai por nós, intercedei a Deus por nós Novena em honra de Santo Antônio, quinto dia Santo Antônio protetor das famílias Na vida de Santo Antônio são muitos os fatos que atestam o seu zelo pela família cristã E atenção, para que os filhos honrassem os pais conforme ordena o Senhor Bem como ele promoveu a união de casais diante de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ouçamos a palavra de Deus Está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 9 a 14 Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 9 a 14, ouçamos Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão está nas trevas Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas Sem saber para onde dirige os seus passos As trevas cegaram seus olhos Filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados vos foram perdoados pelo nome de Jesus Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio Jovens, eu vos escrevo, porque vencesseis o maligno Crianças, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes E a palavra de Deus permanece em vós e vencesseis o maligno Palavra do Senhor, graças a Deus Ouvimos São João dirigir-se à família cristã Que é também um símbolo da própria comunidade cristã A família de Deus Rezemos agora com o Salmo 127 Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos Do trabalho de tuas mãos has de viver Serás feliz, tudo irá bem A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe, dicião, cada dia de tua vida Para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo Oremos agora pedindo ao Senhor a bênção sobre a sua família Por intercessão de Santo Antônio, protetor das famílias Deus Pai, cheio de bondade e misericórdia Que escolhesse Santo Antônio como testemunha do Evangelho E mensageiro da paz no meio do vosso povo Escutai, por sua intercessão, a oração que nós vos dirigimos Santificai as famílias Ajudai-as a crescer na fé Conservai nelas a unidade, a paz, a serenidade Abençoai os filhos, protegei os jovens Socorrei os que estão marcados pela doença, pelo sofrimento e solidão Sustentai-nos nos cansaços de cada dia Doando-nos o vosso amor Por Cristo nosso Senhor, amém Ó Senhor, por intercessão de Santo Antônio Abençoai nossas famílias, livrai-nos do mal Eis a cruz do Senhor Presenças inimigas, fugir Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi Aleluia O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós Para nos defender Dentro de nós, para nos conservar À frente de nós, para nos guiar Atrás de nós, para nos guardar Sobre nós, para nos abençoar Ele que compai o Espírito Santo Vive e reina por todos sempre, amém A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós, sobre a vossa família Permaneça para sempre, amém Feliz o homem que ama o Senhor E segue os seus mandamentos O seu coração é repleto de amor Deus mesmo é seu alimento Santo Antônio, rogai por nós O Senhor Jesus Cristo esteja junto de 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 nós